O cenário político desta terça-feira, conversando sobre eleições 2020, novo calendário eleitoral, quais são as principais regras que vêm aí. Estamos já no período de convenções, os partidos já estão liberados para realizar suas convenções, fazer a escolha, bater o martelo sobre os nomes que deverão estar na disputa no pleito de 2020. Quem está conversando comigo é Luiz Sérgio Monte, o chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral de Mossoró. Você pode participar, nossas redes sociais estão aí na tela, você pode procurar sua rede social preferida entre Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp. Coloca lá na busca cenário político TCM e participa com a gente, manda sua mensagem. O governo do estado divulgou que enviou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que institui a eleição direta para reitores e reitoras, acabando com a chamada lista tríplice. Segundo a gestão estadual, o PL preserva a autonomia da Universidade Estadual do RN. Um grupo de trabalho será criado para finalmente atender a reivindicação da autonomia universitária. O anúncio foi feito hoje em audiência com representantes da UERN, a do ERN e Cinta UERN. A governadora Fátima Bezerra falou sobre o assunto. Eu acabei de receber das mãos da professora Patrícia, presidente da UERN, da professora Cecília, chefe de gabinete da gestão da nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, uma importante reivindicação que trata a respeito exatamente da escolha para reitor da nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Quero aqui, nesse momento, dizer que, coerente com aquilo que eu sempre defendi, que são os valores democráticos, que é a defesa intransigente da autonomia da comunidade universitária. Quero aqui anunciar, nesse exato momento, que atendendo a reivindicação que me foi aqui apresentada, eu estou enviando à Assembleia Legislativa um projeto de lei, instituindo a eleição direta para reitor ou para reitora, portanto, acabando com a chamada lista tríplice. Com esse projeto de lei, repito, nós estamos zelando pela democracia, pela autonomia da nossa Universidade. Projeto de lei, repito, que eu vou enviar à Assembleia Legislativa e não tenho nenhuma dúvida que a Assembleia Legislativa vai aprovar. Aí, depois da polêmica que foi causada ali pela questão da nomeação na Universidade Federal Rural do Semiário do Alferça, da terceira colocada na consulta acadêmica Ludmila Oliveira, a Duerne, que participou de protesto ontem, já anunciou ainda ontem que iria realmente ter essa reunião com a governadora Fátima Bezerra para tentar acabar com esse processo da lista tríplice, transformar a eleição na eleição direta. Em primeiro lugar, assume a vaga de reitor. Então, está aí a governadora Fátima Bezerra acatando esse pedido, vai para a Assembleia Legislativa. Lá na Assembleia Legislativa, existem deputados que apoiam a nomeação através da lista tríplice. E são deputados, em sua maioria, ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver como é que eles vão receber esse projeto no âmbito estadual para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E agora a gente continua com o Luiz Sérgio Monte, chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. Tem um monte de coisinha que deve acontecer daqui para frente, depois desse período de convenções partidárias. Depois vem o período de registros de candidatura. Luiz Sérgio, explica um pouquinho para o telespectador que não basta só querer ser candidato. É preciso que o TRE autorize, faça o deferimento desse pedido de registro de candidatura. Como é que funciona isso? Bom, com o fim das convenções, no dia 16 de setembro, os partidos têm aí dez dias a fim de reunir a documentação dos seus candidatos, de modo a apresentá-los até o dia 26. Então, até o dia 26 de setembro, os partidos têm aí para apresentar uma série de documentos que irão comprovar a nacionalidade brasileira, a alfabetização dos seus candidatos, a filiação ao partido político, a questão no pleno gozo dos direitos políticos, certidão de nada concha, criminais, expedidas pela justiça comum e por outras justiças. Então, o partido tem que apresentar uma série de requisitos, uma série de documentos a fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos que são exigidos daqueles que aspiram à ocupação de cargos públicos eletivos. Então, eles têm até o dia 26 e, uma vez apresentada a documentação, entra em cena aí o pessoal do cartório eleitoral da 34ª, que é o responsável pelo registro, que vai se debruçar sobre toda essa documentação, abrir prazo para eventuais impugnações. É uma fase importante, a 34ª, ao receber todos os pedidos, irá publicar um edital com a relação de todos os nomes que pediram o registro de candidatura e abrirá um prazo de cinco dias para o oferecimento de eventuais impugnações, seja pelos adversários, colegações, partidos, seja pelo Ministério Público Eleitoral. E aí, em havendo ou não a questão da impugnação, o registro segue a fim de ser deferido ou indeferido. Claro que, tanto no deferimento como no indeferimento, caberá recurso ao TRE. A autoridade competente é o juiz da 34ª zona, que irá examinar cada um desses pedidos. Cada candidato gera um processo a ser julgado, serão certamente mais de 400, como todos os anos o são. E aí, a 34ª zona terá aí um prazo para julgar todos eles em primeira instância. Acredito que cerca de 20 dias após a entrega dessa papelada toda e ainda comportando o recurso a ser examinado pelo TRE. Então, é todo aí um rito procedimental a ser seguido após o oferecimento da documentação no dia 26 de setembro. E aí, Luiz Sérgio, você já citou que no dia 27 de setembro é autorizada a propaganda eleitoral. Vamos por partes. Como é que fica, nesse período de pandemia, a propaganda na rua, aquele corpo a corpo que o candidato gosta de fazer? Carol, veja bem. A legislação eleitoral prevê o início da campanha no dia 27. Então, teoricamente, via de regra, estão permitidos os atos de campanha. Então, os atos de campanha, carreatas, passeatas, distribuição de material gráfico, distribuição de bandeiras em vias públicas, propaganda já na internet, fica tudo liberado. Agora, como conciliar isso com as regras da pandemia, com as regras sanitárias de enfrentamento da pandemia? Será bastante complicado isso aí. A legislação, a justiça eleitoral não pode se imiscuir nesses assuntos. Certamente, teremos um trabalho conjunto com a vigilância sanitária até, só que a gente ainda aguarda maiores detalhamentos das autoridades, sobretudo do TRE, do TSE, acerca de como vai se dar isso na prática. Isso não é tão simples. A própria emenda constitucional que adiou às eleições, ela previu que a justiça eleitoral não pode intervir naquilo que a legislação eleitoral permite a pretexto de estar cumprindo regras sanitárias, salvo em casos de haver uma recomendação lavrada por autoridades sanitárias em nível estadual ou nacional. Então, é uma questão que vai ser difícil na prática de conciliar isso aí, porque os candidatos se lançarão em campanha, se valendo do direito, que a condição de candidato lhe ofere, que é de ir em busca dos seus votos. E, claro, que isso terá que ser conciliado com as regras sanitárias. Como se trata de uma eleição a nível municipal, a própria emenda constitucional que aprovou o adiamento das eleições, ela previu que a autoridade sanitária a regular esses atos seria autoridade estadual e nacional, evitando, assim, que a autoridade sanitária municipal viesse a tecer qualquer tipo de regra, tendo em vista que ela é subordinada à prefeita do município, que certamente tem interesse no resultado da eleição. Então, a autoridade sanitária, que terá competência para expedir normas para ser cumprida nos atos de campanha, segundo a emenda constitucional que foi aprovada, é a autoridade sanitária estadual e a nacional. E, na prática, essa fiscalização, a gente ainda não sabe como vai se dar em relação aos atos de campanha. Não é um assunto fácil, a gente vai ainda sentar com autoridades sanitárias daqui para o início da campanha, aguardará orientações que certamente virão do TRE e do TSE sobre como conciliar esses atos de campanha, que, como eu disse, são permitidos, decorrem naturalmente da condição de candidato, é um direito que eles têm de se lançar na disputa à procura de votos. E aí, terá que ser feita uma conciliação com essas medidas de enfrentamento da pandemia. Vamos aguardar maiores detalhamentos de como isso se dará na prática, orientações que certamente virão do TRE e do TSE. Quais são as regras agora para a propaganda na internet, Luiz? Olha, a propaganda na internet, ela é permitida depois do dia 27 de setembro. Inclusive, será a primeira vez que na eleição municipal vai ser permitido o impulsionamento nas redes sociais. Para quem não sabe, o impulsionamento é uma ferramenta disponível nas redes sociais do candidato poder postar sua propaganda e, mediante um pagamento às redes sociais, Facebook, Instagram, ele fazer chegar ao maior número de pessoas além dos seus seguidores naturais. Na eleição de 2016, essa prática era proibida, passou a ser permitida na eleição de 2018, na eleição geral, e chega agora a primeira vez em uma eleição municipal. Ou seja, o candidato pode impulsionar, mediante pagamento junto às redes sociais, que aquela sua postagem chegue para além do número de seus seguidores. Então, é a grande novidade da campanha na internet para este ano. As demais regras já vinham sendo aplicadas praticamente nas últimas eleições. Lembrando que esse impulsionamento não pode ser feito pelo eleitor comum. Somente partidos e candidatos, coligações, poderão se valer dessa ferramenta impulsionamento. Quando eu falo de impulsionamento, eu falo dessa ferramenta que possibilita o candidato, o partido, fazer chegar a sua mensagem a um número além dos seus seguidores. Claro que o eleitor comum normal pode fazer sua propaganda de forma gratuita na sua rede social, depois do dia 27 de setembro. Então, assim, de forma gratuita, o eleitor também pode fazer. Agora, mediante o pagamento para o impulsionamento, somente partidos e candidatos, porque é uma verba que tem que ser declarada na prestação de contas de campanha dos partidos e candidatos. Agora, me veio à mente aquela velha questão que a gente costumou já ver em outras eleições. A realização de enquetes nas redes sociais sobre a intenção de votos, Luiz Sérgio, é proibido? Olha, as enquetes, por enquanto, ainda são permitidas, mas elas ficam totalmente proibidas com o início da campanha eleitoral. Depois do dia 27, nem mais as enquetes são permitidas. As pesquisas, desde o dia 1º de janeiro, elas carecem de serem registradas para serem divulgadas. As pesquisas eleitorais, como a gente já tem visto algumas aqui na cidade. Então, elas têm que ter o registro para serem divulgadas. Quanto à questão de enquete, que é uma pesquisa mais informal, feita em redes sociais, em blocos, elas podem ser feitas, mas com o início da campanha eleitoral, nem mesmo as enquetes poderão ser feitas. Então, aqueles que incorrerem nessa vedação poderão aí sofrer algum tipo de reprimenda, sobretudo aplicação de multas pela justiça eleitoral. Vamos a uma paradinha rápida, um rápido intervalo, e daqui a pouco a gente volta.